E aí pessoal, tudo bem? Quem tá falando é o Ash e bora pras notícias mobile de hoje. Mas se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, deixa o seu like, deixa um comentário pra mim saber o que você achou do vídeo, compartilha ele pra ajudar no engajamento do canal, me segue lá no Instagram, Ash Games, e aqui no YouTube, vídeos novos todos os dias. E pra começar, eu quero convidar todos vocês a irem lá na página oficial do Twitter do Senado Federal. Eles fizeram uma enquete perguntando se jogos violentos influenciam nas crianças e nos adolescentes. Então como vocês podem ver aqui, está o Twitter do Senado Federal, como se eles não tivessem mais nada pra fazer, né? Eles tão fazendo enquetezinha lá pra saber se jogos deixam as crianças mais violentas ou não. Então tá escrito aqui, ó, games violentos influenciam o comportamento? A Comissão de Direitos Humanos fará audiência para debater o possível impacto de jogos eletrônicos violentos no comportamento de crianças, adolescentes e jovens. Como vocês podem ver, já tá 90% não influenciam e 10% sim influenciam. Então se você tiver Twitter, por favor, eu vou tá deixando o link aqui na descrição, vai lá, dá o seu voto se você acha que sim ou se você acha que não. A gente tá com muito tempo, né, pra ficar debatendo essas coisas idiotas, né, mano? Principalmente a página oficial, mano, do Twitter do Senado, velho. A gente não tem nada pra se preocupar, né? A gente não tem problemas com SUS, a gente não tem problema com violências na rua, a gente não tem problema com nada, né? Vamos ficar discutindo aqui sobre se joguinho faz a pessoa ficar mais violenta ou não. Então ajude a gente, vou estar deixando o link aqui na descrição, vai lá e deixa o seu voto. Mas vamos aí para o que realmente interessa, né? A NetEasy relançou o FortiCraft, mano, é isso mesmo. Ela relançou o FortiCraft, só que agora mudou de nome, né? Se chama Buildtopia. Com o novo nome de Buildtopia, o FortiCraft foi relançado no Android e no iOS apenas na China. Mas o game é jogável aqui do Brasil. Para isso, os usuários Androids precisam baixar o APK direto do site oficial. E os usuários de iOS precisam baixar o game direto na Apple Store da China. O FortiCraft mantém muito design original, ou seja, um clone muito parecido com o Fortnite. O game possui a mesma enguine do Creative Destruction. Aí na gameplay vocês podem ver que ele é muito parecido mesmo com o Creative, porque eles usam a mesma enguine, né? O modo principal do game é algo muito parecido com o modo Guerra do PUBG Mobile. Os jogadores caem normalmente, como em um Battle Royale, mas podem reviver e tentar a sorte novamente. O círculo vai se fechando até sobrar apenas um. O grande destaque do game é aí a marreta. E se você quiser estar jogando esse game, eu vou estar deixando o link aqui na descrição. Só clicar, baixar e ser feliz. E você conhece Spirit Roots? É um game muito bom em 2D. Um game de plataforma que está em teste beta no Android e você já pode jogar. Spirit Roots é um lindo jogo de plataforma 2D e ele acaba de lançar em beta no Android. Ele ocorre diretamente após uma guerra em que todos os planetas do Sistema Solar foram destruídos. Os habitantes costuraram as peças restantes de cada mundo em um novo planeta, o que trouxe a paz. Por um tempo, pelo menos, parece que a guerra está prestes a sair novamente do início de sua aventura. Você viajará pelos 5 mundos diferentes nesse planeta intrigante, batendo 50 níveis diferentes. Se você quer conferir esse game, eu também vou estar deixando o link na descrição para você baixar e testar. Lembrando que ele ainda está em beta, mas parece ser muito promissor. E vamos estar falando agora um pouco de Tencent Games. Parece que ela vai lançar uma nova plataforma de streaming. A gigante chinesa de tecnologia e entretenimento, Tencent, está abrindo um novo serviço de streaming na nuvem, chamado Start for Beta Testing na região. Isso está de acordo com a TechWeb, que foi identificada e traduzida pela QR Ásia, que relata que um novo site está pronto para ser testado no Start, com testes para começar em Xangai e Guangdong. O site também observa que a Tencent está contratando vários empregos em jogos relacionados à nuvem, incluindo engenheiros para Mac, iOS, Windows e Android. E aí, só nos resta esperar e conferir esse novo serviço de streaming da Tencent. Será que vai ser bom? E já que estamos falando de Tencent Games, vamos falar de PUBG Mobile. Várias pessoas me mandaram mensagem dizendo que poderia vir cavalo no PUBG Mobile. Me mandaram algumas gameplays vindo lá da Ásia, que teria cavalo, trator, caminhão no PUBG Mobile na 0.13, 0.15, 0.99. E não, galera. Não vai ter cavalo no PUBG Mobile, pelo menos por enquanto. O tio foi atrás da notícia e vamos ver de onde que saiu esse vídeo. Como vocês podem ver, o vídeo, sim, é real. Ele existe e ele foi feito pelo mesmo cara ou pela mesma equipe que criou aquele famoso mapa Veneza. Vocês lembram do mapa Veneza, que seria inspirado em Veneza, lá da Itália e etc. E ele era apenas uma arte conceitual. Então, isso daqui também é conceitual. É feito pela equipe aí, ou pela pessoa, não sei. Eu acho que deve ser uma equipe, né? Porque dá muito trabalho pra fazer isso. É feito aí pelo The All The New Is Good News. Ele também tem um canal no YouTube. Eu vou estar deixando na descrição pra vocês conferirem aí o vídeo que ele fez. É tipo como se fosse uma beta offline que eles mexeram e incluíram essas coisas no game, tá? Isso aí é o PUBG de PC, não é PUBG Mobile. Eles incluíram cavalo, você andar de cavalo, colocar escopetas novas, colocar os veículos novos, né? Que são os tratores e os caminhões. Colocaram supressores novos, mexeram também no recolho das armas e várias outras coisas. Uma coisa interessante também é que você consegue aí abrir as portas dando um chute. Eles colocaram muita coisa. Mas não, galera. É apenas conceitual. Não vai vir aí pro PUBG Mobile. E se viesse um dia pro PUBG, seria o de PC, tá? Eles ficam fazendo esse tipo de arte conceitual pra ver se a equipe de desenvolvimento aí de arte, né? Do PUBG Mobile, olha pra eles e até contratam eles ou compram a ideia deles, né? No Ark também aconteceu isso. Pra quem joga Ark ou pra quem já jogou, sabe que o mapa Ragnarok, ele foi feito pela comunidade. O Ark comprou o mapa Ragnarok e incluiu no game porque o mapa ficou muito bom. Mas ele foi feito aí praticamente pela comunidade, como mods também. Então, né, pra quem tava firmando ou pra quem tava esperando a Nete Cavalo no PUBG Mobile, não vai ser dessa vez, tá? Não esquece, eu vou deixar o link aí pra você conferir todas essas artes conceituais aí do Good News aqui na descrição. E vamos falar de Mu Orange 2. Esse jogo, ele fez muito sucesso lá na China e já está disponível em beta pra gente jogar aqui no Brasil. O título é o segundo spin-off móvel da série principal e combina com o combate básico e os personagens da franquia, com recursos visuais altamente aprimorados e uma experiência de jogo mais intensa. O jogo foi lançado pela primeira vez na China, onde rapidamente ganhou força e garantiu a posição número 1 na loja iOS. Atualmente, o teste beta fechado para a América do Norte e do Sul está limitado apenas ao texto em inglês, embora mais idiomas, incluindo português e espanhol, apareçam na versão finalizada. A versão beta será reproduzida no Android, enquanto a versão para iOS estará disponível no lançamento oficial do jogo. A versão beta será executada do dia 29 de março ao dia 7 de abril, e todos os dados de progresso e carácteres de jogo serão apagados no final do teste. A partir do dia 29, os usuários localizados na América do Norte ou do Sul devem procurar a versão beta do Mu Orange 2 na Google Play Store. Eu vou estar deixando o link aqui para o site oficial para você estar indo lá, baixando o aplicativo e testando o Mu Orange 2, que é um MMORPG muito foda. Então galera, essas foram as notícias mobile de hoje. Não esquece, se você não quer perder nenhuma notícia do mundo mobile, se inscreve, deixa o seu like, deixa um comentário aqui para eu saber o que você achou do vídeo, compartilha ele para ajudar no engajamento do canal. Me segue lá no Instagram, Ash Games, e aqui no YouTube, vídeos novos todos os dias. Eu vou ficando por aqui, valeu, fui! Me segue lá no Instagram, Ash Games, e aqui no YouTube, meus amigos, me sigam por aqui e teus amigos, teus amigos, me sigam por aqui, teus amigos, 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.